Sérgio Moro estava em um teatro com aquela patota dele de 20 ou 30 pessoas no máximo rodeado por seguranças, que quando ele vai pra rua, logicamente a galera já taca logo um traíra nele. Porém, contundo, entretanto, sabe-se lá Deus como, aqui no meio existia um patriota a qual pegou o microfone e falou umas verdades na cara do Sérgio Moro que perdeu o chão, ele nem mais sabia o que ele estava fazendo ali no Piauí. Essa é a pergunta, agora a citação do cordel é essa, eu vim da roça de São Miguel Tapuio e cresci vendo os mais velhos dizerem assim, rapaz, aquela pessoa que nasce pra cangalha não passa pra cela, em outras palavras, tem pessoas que nunca vai aproveitar essa oportunidade. Naquele momento em que o senhor saiu do governo, o senhor dividiu a direita, dividiu o mesmo eleitorado que apoiava o Bolsonaro e que ele apoiava também, ou apoia. E naquele momento ali, o senhor perdeu a oportunidade de ser presidente em 2026, porque o senhor seria vice nessa oportunidade agora, eu acredito, né, pra ser o sucessor do Bolsonaro, porque ele não pode botar um filho, ele precisa de um sucessor. Então, levando em conta isso, né, eu posso dizer que o senhor perdeu a cela e quero dizer pro senhor, né, espero que não façam comigo do jeito que quiseram lá no dia que eu fui receber o Lula, né, eu vou fazer uma crítica construtiva pro senhor, essa é uma crítica construtiva, né, eu acho que o senhor errou, eu acho que o senhor traiu não foi o Bolsonaro, foi o povo brasileiro, mas o senhor tem chance de mudar, de mudar de opinião, todo mundo pode mudar de opinião. Eu acho que aqui só tem gente rica, pobre aqui, só eu, dá pra botar numa compra, eu acho que o senhor não vai ter 10% de voto. Dá pra botar numa compra? Deveria ser candidatado a deputado estadual, federal, é muito risco, você não vai ter 10% dos votos. Então, o senhor me desculpe, viu, o senhor traiu a minha confiança, infelizmente, eu tenho mais um recado pra dizer pro senhor, viu, sai do meio, ouro! E o que aconteceu? A galera, os moristas partiram pra cima dele e já retiraram ele de imediato dali do teatro. Porém, contudo, temos aqui o segundo vídeo, vou soltar pra vocês. O escudo que tá, Sérgio, porque na verdade, Sérgio, ainda não é um antigo desse pessoal, a nossa capital, pode continuar filmando, tá, Coutinho? A nossa capital é a capital que mais... Deixa eu pausar aqui, olha só o tanto de gente que tem, totalmente isolado ali, ninguém chega perto desses caras, porque quando o povão chega, logo alguém já lhe taca ali um traíra. Essas pessoas que aqui estão representam uma grande elite. As pessoas que têm dinheiro, os empresários, o povão está longe de Sérgio Moro. Você não é bem-vindo aqui, e Moro, por favor, não discute. Nossa terra não é bolsonarista, isso só repercute pra gente. O nível, o nível que vai ser aqui no nosso estado, a campanha. Como ele entrou, não sei, tá? Como é que pode, né? Um simples patriota, com um celularzinho na mão, colocar de joelhos um todo poderoso ex-juiz aí, que recebe mais de 3 milhões e meio por ano, por ano e continua pobre ainda. Uma empresa a qual recebe dinheiro de empresas investigadas por ele mesmo, mas ainda ele não está rico, né? Parabéns a esse patriota aí. Enquanto isso, vamos ver como é que está o nosso último colocado nas pesquisas? Olha aí! Este aqui é o cara que perde pra todo mundo, olha. É isso aí! Caso eu queira receber meus vídeos diretamente no seu WhatsApp, envie a frase eu quero pra esse número que está na tela, que eu vou enviar o vídeo pra você diretamente no seu WhatsApp. Mas lembre-se de salvar o meu contato, senão o vídeo não chega. Aproveita o joinha, o fortalecimento aqui pro nosso canal e compartilha nos grupos de WhatsApp aqui, pra dar aquela força, dar aquela moral, pra que todo mundo conheça a verdade. Lula não sai nas ruas. É o número 1 aí que está vencendo as eleições. O Moro, onde vai cercado por seguranças em lugares restritos, sempre tem um patriota que coloca ele no lugar dele e já ele taca ali um traíra na cara. E somente este cara aqui, a qual vai pra rua, reúne mais de 90% da população, onde quer que ele esteja, e é este cara aqui que perde em todas as pesquisas. Haha, cara! Pô, a gente tem que ser muito bobo pra acreditar nisso, né? Pessoal, vou ficando por aqui. O meu nome é Renato Taropo. Tamo junto! O meu nome é Renato Taropo.